Esse aqui é o Sonic 2 Pirata, o jogo que você nunca deve jogar. Primeiro, a tela de título tá zoada, e quando você começa, escolhe uma fase, ou melhor, deveria. Mas ele te joga na primeira fase, a Emerald Hill. O jogo cracha, levando pro Special Stage. De repente, o jogo para, o Sonic some, e ele reaparece, gigante, com um ketchup na boca, feliz da vida, sorrindo pra você. Depois você vai parar na Metrópole Zone, caindo em buraco ou morrendo do nada. Mas se você sobreviver, tu descobre que o Sonic fez um lanchinho com o Tails, virando a cabeça como se tivesse possuído.